Alô, moçado de Ponte Alto do Tocantins e região, aqui o que ele fala é o Danilson. E aqui é o Triciano, nós somos os carutas.com. Queremos mandar cada um de vocês para um grande jogo, os carutas.com, em Ponte Alto do Tocantins, no dia 6 de novembro. Não esquece, lá no Bairro dos Artistas, na administração do nosso amigo Luiz Lopes, os carutas.com, a vaga, cada um de vocês aí. Ao fim de após pra vocês, dia 7 de novembro, uma sábado, lá no Bairro dos Artistas. Aqui é o Danilson, nos carutas.com, ao fim de após pra vocês.